O Alfredo chega trazendo as principais notícias da polícia pra gente. A gente já começa falando de um casal de ladrão, Alfredo Neto. Um homem e uma mulher estão sendo acusados de assaltarem uma pessoa no bairro Santa Terezinha, aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você. Isso mesmo, Ana. E na verdade são duas pessoas que foram assaltadas. O primeiro roubo foi às quatro e meia da manhã de ontem, quando um homem de 51 anos seguia para o trabalho ao se aproximar do Centro Pop, na Rua Protássio Garcia Leal. Acabou sendo abordado por esse casal, casal e esse que simulando estar armado, anunciou o assalto e partiram para a agressão. A vítima contou que foi agredida com socos, chutes, acabou levando um tombo, foi chutada enquanto estava no chão e essa dupla de ladrões acabaram roubando desse homem o aparelho, o celular e a carteira, fugindo logo em seguida. Às oito horas e trinta minutos, a vítima compareceu na terceira delegacia de polícia e seguiu aonde registrou o boletim de ocorrência. Vinte minutos depois, Ana, chegou uma outra pessoa, 57 anos, relatando que também passava pela Rua Protássio Garcia Leal, quando por volta de seis horas da manhã, acabou sendo abordada por um homem e uma transexual que anunciaram o assalto, simulando estar armados e esse casal ali passou para a agressão, dando socos, chutes na vítima. Vítima essa que também seguia para o trabalho, acabou caindo, foi agredida no chão e essa dupla, esse casal, acabou roubando da vítima a bolsa que ele carregava o uniforme de trabalho e alguns pertences para o dia no trabalho, como o aparelho celular. O caso também foi registrado na terceira delegacia de polícia civil e a polícia civil já abriu um inquérito para investigar o caso, conseguir levantar imagens de circuito interno da região para poder identificar esse casal e responsabilizá-los pelo crime. Lembrando que o período de flagrante dessa dupla, desse casal, termina às 9 horas, que foi o horário do boligim de ocorrência feito pela vítima lá na terceira delegacia de polícia civil. Mas chama a atenção que em menos de duas horas, no mesmo local, ali na mesma região, esse casal, não se importando com a possível fiscalização da polícia militar, cometeram esse crime. E ficou alerta também para as possíveis vítimas de crime alertar a polícia militar, já que numa situação como essa, informada, a polícia militar teria feito rondas na região e tentado localizar esse casal de ladrões que teriam cometido esses dois roubos em menos de duas horas, nesse pedaço ali da Protássio Garcia Leal, próximo ao Centro Pop, ali no bairro Jardim Santa Teresiana. Tá certo, Alfredo, realmente é preciso investigar para verificar aí, né, se realmente foi esse casal ou não, e as pessoas precisam ficar atentas. Ô Alfredo, mas a gente fala agora de trânsito, e infelizmente os acidentes não param de acontecer aqui em Três Lagoas. Um carro parou com as rodas para o ar, após a mulher que dirigiu o veículo se envolver em um acidente de trânsito. Isso mesmo, Ana, por volta de 3h30 da tarde de ontem, o corpo de bombeiros e a polícia militar foram chamados para comparecer na avenida Ilsef El Bujarush, ali no Distrito Industrial 2 de Três Lagoas, próximo a Metal Frio, para ficar melhor a edificação para quem nos acompanha. Por lá, um veículo 1, duas portas, acabou com as rodas para o ar, após a mulher de 23 anos que dirigiu o carro acabar se envolvendo no acidente. As causas desse acidente, as formas que ocorreram, não foram aí divulgadas pelo corpo de bombeiros, que apenas prestou o socorro para a vítima e, posteriormente, o fato foi repassado para a polícia militar. A vítima estava fora do veículo assim que o corpo de bombeiros chegou e o carro teria sido desvirado por populares. O corpo de bombeiros informou que a vítima teria sido socorrida e levada para o hospital auxiliadora, consciente, estava um pouco tonta, desorientada por conta da lesão na cabeça. Durante esse capotamento, ela acabou batendo com a cabeça e sofrendo um corte do lado esquerdo, mas não corria risco de morte, estava consciente, um pouco desorientada e não havia sinais de fratura. A polícia militar, por meio do pelotão de trânsito, foi até o local e o boletim de ocorrência foi registrado no ADPAC, Delegacia de Protegemento Comunitário, como acidente a ser investigado. Agora, vai ficar para a polícia civil investigar o caso, se foi a condutora que causou o próprio acidente, perdeu o controle ao passar por uma das lombadas que tem ali na Avenida Ilsef Helgo Jaruch, ou se foi um outro veículo envolvido no acidente. Apenas esse fato foi registrado e, por sorte, essa vítima sofreu ferimentos leves após esse acidente que chamou a atenção e mobilizou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros na tarde de ontem. Obrigado. Obrigado.